Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você tá me assistindo. Tudo bem com você? Eu espero que sim, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu espero que esteja tudo bem. Em nome de Jesus, esteja tudo bem com você. Tudo bem? Meu nome é Rosanira, Rosanira Leite é o nome do meu canal. Eu estou sempre postando receitinhas, hoje eu venho postar aqui mais uma receitinha de hidratação. É uma misturinha caseira para estar hidratando e ajudando a reduzir linhas de rugas, linhas fininhas, marcas de expressão, manchas da pele, de sol, manchinhas de sol, de melasma, as manchinhas que você tiver. Então, hoje eu vou estar postando uma receitinha para quem tem pele oleosa. Ela é bem indicada para quem tem pele oleosa. Quem tem pele seca, também pode estar usando esta receitinha. É só tirar um dos ingredientes e deixar só o produto principal sozinho. Então, sem mais delongas, eu queria dizer, opa, que se você está passando por aqui, não é inscrito, você se inscreva. Se você gostar, também você deixa o joinha, deixa o seu positivo e ative o sininho das notificações. Eu estou sempre postando as receitinhas, receitinhas fáceis, receitinha bem barata, dá para todo mundo fazer. Você encontra esses produtos que eu uso, você vai encontrar em supermercados, encontra em farmácias, encontra no mercadinho ali da esquina, na quitanda. Super fácil. Muitos você já tem em casa. Então, agora, sem mais delongas, vamos à nossa misturinha de hoje. Que hoje nós vamos usar um produtinho bem facinho, a hidratação, que é para as pessoas que têm pele oleosa. Que eles estavam me cobrando, né, que eu sempre faço para quem tem pele seca. No meu caso, eu tenho pele seca, eu sempre estou fazendo para pele seca. Mas hoje eu resolvi estar aqui postando para quem tem a pele oleosa. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos aqui à nossa receitinha de hoje. Os ingredientes que nós vamos usar hoje, nós vamos lá usar a argila amarela. argila amarela, que é uma argila muito boa para estar reduzindo a oleosidade da pele. Nós vamos usar também o mel, que é um excelente hidratante. Muito bom para estar usando na pele, juntamente com a argila. E para estar dando a misturinha, nós estarmos misturando, nós vamos usar o soro fisiológico, que é para estar limpando a nossa pele também. Então, agora vamos ao nosso passo a passo. Vamos usar, hoje eu vou demonstrar, sempre demonstro só para o rosto. Vou fazer a demonstração só no rosto, eu vou usar uma colherzinha assim. É uma colherzinha, tipo assim, o tamanho de uma colherzinha de café. Ok? Colherzinha de café. Olha o tamanhozinho dela. É uma colherzinha de café. Aí você, eu vou colocar aqui, não sei se vai dar para ver. Deixa eu passar um pouco mais, ver se dá para ver, porque eu não estou podendo baixar. Mas eu acho que dá para ver aqui, vou colocar agora um pouco de mel. A metade da colherzinha que eu coloquei aqui de argila, argila amarela, eu vou colocar de mel. Meia colher de mel. Meia colherzinha de mel. Aí nós vamos adicionando a água, que é para não ficar muito mole, nem muito dura. Nós vamos adicionando aos poucos, que é para ficar só aquele cremezinho, bem homogêneo. A gente vai colocando aos pouquinhos e vai misturando. Caso fique muito mole, vou acrescentar aqui um pouco mais de argila. Mas, eu vou colocando aos poucos, porque é para não colocar mais, porque senão vai ter o desperdício. Eu não gosto de desperdiçar minhas argilas, não. Eu já estou sem argila verde. A argila verde e a vermelha, eu já não tenho mais. Aqui você pode estar usando também a argila verde. No caso você for usar a argila verde, se você tiver a argila verde, você retira o mel. Você pode estar usando só a argila pura, a argila verde e o soro fisiológico. Aqui já está bem misturada, já está bem homogêneo, já está bem mexido. Está só o cremezinho, a taxinha, está vendo? Bem misturada. Então, agora a gente faz a aplicação do rosto. Lembrando que a sua pele tem que estar limpa. Todo hidratante, toda máscara, toda hidratação que você vai fazer na pele, você tem que limpar antes. Tem que fazer uma pequena esfoliação. Você esfolia duas, três vezes na semana, mas você, antes da máscara, você tem que estar dando uma ligeira esfoliada. Esfoliada, sua pele tem que estar limpa para receber o produto, para ela ficar, para melhor absorver o produto na sua pele, né? Então, agora a gente faz a aplicação em todo o rosto. Você começa assim, lembrando também que você tem que fazer o teste alérgico. Não esqueçam de fazer o teste alérgico. Façam sempre. Não esqueçam do teste alérgico, por gentileza, por favor. Você vai passando sempre de baixo para cima. Levando sempre de baixo para cima. Já está a lei da gravidade, né? A gente não quer que um negócio desce, né? A gente quer que um negócio suba. Então, vamos subir essas coisas. Vamos fazer com que elas subam. Assim já vai dando uma ativada assim para cima, né? Que a máscara, esta máscara, ela combate a flacidez da pele. Ajuda, né? Ela vai reduzindo. Com o tempo, né? Com o passar do tempo, você vai usando, você vai percebendo que a sua pele vai ficando mais firme. Ela vai ativar a produção de colário. Então, é muito boa você ter feito esfoliação antes. Essa ruvinha aqui de cima, né? Essa aqui, né? Essa marca de expressão aqui. Isso aqui não é ruga, né, gente? Isso aqui é marca de expressão. Muita gente tem, né? Eu tenho demais. Faça o teste alérgico sempre, não esqueçam. Aí, aqui, você deixa a máscara agir por 30 minutos e retira com água e um pouco de sabonete. Nós vamos aguardar aqui um instante, 30 minutos. A gente retorna assim, papo de fute. Voltamos aqui, continuando a nossa receitinha. Depois, veja como fica a pele. Muito limpa, macia, hidratada. Então, logo depois que você já retirou a sua máscara, você já passou os 30 minutos. Se ainda é cedo, como eu fiz assim à tarde, eu vou estar usando o óleo. Eu vou estar usando aqui o óleo de rosa mosqueta, mas você pode estar usando o óleo da sua preferência ou o seu hidratante. Lembrando que no outro dia, pela manhã, à noite, você já vai, se for à noite, você já vai fazer, já vai colocar o seu creme noturno. E pela manhã, não esqueça o seu protetor solar de costume. Então, gente, se você gostou, mais uma vez, se não é inscrito, você se inscreve, dê seu joinha e ative o sininho das notificações. Tchau e até a próxima!